Nesta sexta-feira, dia 19, se encerrou mais uma Semana da Justiça pela Paz em Casa. E aqui em Arapiraca, no Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, foram realizadas um total de 54 audiências. Sobre o assunto, eu converso agora com o titular da unidade, o juiz Alexandre Machado, que vai fazer um balanço sobre essa semana, né, doutor? Que tipo de audiências foram realizadas durante esses dias? Nós realizamos algumas audiências de instrução e julgamento, 54 audiências de instrução e julgamento, muitas delas nós sentenciamos em audiência, então a ideia realmente é emprestar celeridade a esses feitos, especialmente na Semana pela Paz em Casa. Quais os benefícios dessas audiências para a unidade? O benefício é a gente conseguir fazer com que essa pressão institucional lá seja mais célere, conseguir fazer com que a resposta judicial, ela aconteça num espaço mais curto, para que essa mulher vítima de violência, ela realmente acredite nessa resposta que o Poder Judiciário pode dar. Por ser realizado aí no Agosto Lilás, né, essa ação, esse mutirão, teve um significado especial? É um significado especial porque é um momento que nós temos de estar em maior contato com a sociedade, evidentemente que nós realizamos ações ao longo do ano, mas é importante a gente intensificar essas ações nesse Agosto Lilás. Nós tivemos a oportunidade nesse Agosto Lilás de ter uma maior interação com a rede de proteção, de realizar mais ações em conjunto com essa rede, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a OAB. Nós tivemos condições de realizar essas ações também com o SESMAC, com o município de Arapiraca, por meio da Secretaria de Assistência Social e de Saúde. Então, é interessante ver como essa rede funciona, e ela funciona, e é importante que a sociedade conheça essa rede. Essa mulher vítima de violência, ela tem condições de conhecer a rede, buscar ajuda dentro dessa rede de proteção, para que a gente possa salvar vidas. Doutor, para quando está previsto o próximo mutirão? O próximo mutirão está previsto no mês de novembro, no mês de novembro nós realizamos um novo mutirão, evidentemente que, ao longo de todas as semanas, nós temos uma pauta de audiência, mas essa ação intensificada de palestras, de mais palestras, palestras em um curto espaço de tempo, e também de outras ações, especialmente o mutirão de audiências, nós vamos fazer um novo em novembro desse ano. Obrigado. 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 Obrigado.